O que é o Michael? Sua esposa aplica esta pintura nos olhos dele Na verdade não é pintura, quer dizer, não é prejudicial Graças a Deus, mas talvez você deva dizer a ela Que não deve tomar essas liberdades com os filhos dos outros Eu sinto muito Tenho certeza que sim Não vai acontecer de novo Claro que não Olha, eu não quero que você vá àquela casa de novo, tá? Você entendeu? E por que você não falou pra ela que não te faz isso? Eu vivo em um hospital para doentes mentais E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL